Olha o sonhigão, vem! É Zé Cabelo e Porração, tudo a ver! O volume 3! Zé Cabelo e Porração, tudo a ver! Zé Cabelo e Porração, tudo a ver! Zé Cabelo chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima, o geral tá preparado A mulher anda, bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, deira, deira Zé Cabelo chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima, o geral tá preparado A mulher anda, bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, deira, deira Eta, eta, a mulher anda beba Vai descendo até o chão, roda o copo na cabeça Eta, eta, o copo na cabeça Vai descendo até o chão, roda o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Vai descendo até o chão, andando o copo na cabeça Roda, roda o copo na cabeça Vai descendo até o chão, andando o copo na cabeça Zé Cabelo, em porração, tudo a ver Zé Cabelo, em porração, tudo a ver Zé Cabelo chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima, o geral tá preparado A mulher anda, bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, deira, deira Zé Cabelo chegou, tá todo mundo animado Galera tá de cima, o geral tá preparado A mulher anda, bebe e roda o copo na cabeça Dançando a pisadinha, rochadeira, deira, deira Eta, eta, a mulher anda beba Eta, eta, a mulher anda beba Eta, eta, a mulher anda beba Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Eta, eta, o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Vai descendo até o chão rodando o copo na cabeça